E aí galerinha no canal Adam Cole Tô aí com mais um videozinho aí de gameplay Tô aí com Rosa Rosey Mendes Versus Torre Wilson Versus Torre Wilson galera Aí no Smackdown Live Combate Extreme Roots Espero que vocês gostem aí galera Combatezinho de divas aí Quase eu não faço combate de divas Então Tô esse combate de divas galera Tchau 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 Tchau